Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, o tema é Milho, sorgo, o que pesa na decisão para o produtor escolher o que plantar na segunda safra? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Frederico Botelho. Seja muito bem-vindo, Frederico. Olá, Natália. Desde já agradeço o convite do CNA para participar desse podcast. É uma iniciativa extremamente interessante e relevante para o mundo do agro, para os produtores e demais atores. Para que eles possam ter subsídios e auxiliá-los na hora da tomada de decisão e na evolução do processo de mercado e desenvolvimento das lavouras. A gente agradece e a Embrapa sempre está à disposição para contribuir no que for possível. É muito bom ter você aqui com a gente para falar desse assunto. Aqui na CNA a gente tem acompanhado o movimento de crescimento da produção de sorgo nas últimas safras, a produção brasileira, principalmente na segunda safra. Então, a gente vê desde a safra de 2020, 2021, um crescimento em área de mais de 20%. E o sorgo acaba sendo uma alternativa interessante para os produtores fazerem o cultivo nessa segunda safra, mas tem fatores decisivos ali que o produtor precisa levar em consideração para decidir por uma cultura ou outra. Então, é bom ter você que está aí na Embrapa pesquisando, então está antenado, buscando tecnologias para realmente conseguir levar essas tecnologias para o produtor rural, difundir. Então, o momento aqui é de a gente ouvir um pouco da sua experiência relacionada a esse contexto, né? De crescimento da área de sorgo, do interesse pelo produtor. Então, eu já queria saber o que você acha que se deve, qual o motivo e o que tem feito o produtor tomar gosto pela cultura do sorgo na segunda safra. Qual é a sua avaliação desses movimentos que vêm acontecendo nos últimos anos? Então, Natália, a gente tem observado, como você bem colocou, nas últimas safras, principalmente nas últimas duas, três safras, uma crescente do cultivo do sorgo. Isso tem alguns fatores associados, né? Nós podemos citar aqui a questão da cigarrinha, do milho, né? Que vem trazendo grandes prejuízos também para a cultura do milho. E o sorgo, por ele não multiplicar o complexo do enfesamento e a cigarrinha não causar efeitos na produtividade da cultura. É uma alternativa, né? Em locais onde você tem uma pressão muito forte de cigarrinhas, né? Que causam grandes problemas de produtividade. Mas também, o sorgo, ele vem cada vez ocupando espaço, principalmente por ser uma cultura, né? Mais tolerante a estresse hídricos. E nós vemos aí, vivenciando nas últimas safras, né? Principalmente aí, em momentos de El Ninho, no centro-norte do país. Problemas com falta de chuva, isso, o atraso da primeira safra, isso reflete significativamente no atraso também do plantio da segunda safra. E já é uma safra mais de risco, né? Então, o produtor, ele tem que tomar uma decisão muito assertiva para um momento que, naturalmente, já é mais de risco. Mas, então, ele tem que buscar alternativas, né? Que lhe tragam uma rentabilidade melhor. E o sorgo vem se posicionando como uma cultura que tolera mais estresse hídricos. Por ter um sistema radicular mais robusto, ele tem uma essência melhor no uso da água. Isso o traz, o remete a algumas vantagens. Mas eu acho que a grande questão também que vale, principalmente, nós da pesquisa, reforçar como produtor, é que nós temos uma ferramenta extremamente importante hoje no Brasil, que é o ZARC, né? O zoneamento de riscos climáticos, onde ele, a partir de indicativos como cultivares, cultura, época de plantio, tipos de solo, a gente consegue traçar a melhor época de plantio. Então, a gente vem falando muito nisso. Não é escolher milho ou sorgo um em detrimento do outro. Ou deixar de plantar milho para plantar sorgo, nenhum vai ocupar o espaço um do outro. Mas, sim, a gente trabalhar com uma assertividade nas práticas agropecuárias, principalmente na época de plantio. Então, se não é a época adequada, não é a época recomendada para o plantio de milho, quando você já está bastante avançado na janela de plantio, principalmente quando a gente observa pelo ZARC, quando a gente pega, por exemplo, ali, o último decênio de fevereiro, o primeiro decênio de março, que é uma época com significativas áreas de plantio de milho, mas se você observar pelo ZARC, ele já indica alta restrição de plantio de milho em quase todo o país. Mas, às vezes, o produtor ainda insiste. Mas, se você olha o ZARC do sorgo, a área de recomendação, ainda mesmo, com baixo risco de produtividade, ainda é alta. Então, assim, a gente tem que fazer uso da ferramenta de uma forma mais adequada, para que a gente minimize esses riscos que já são grandes nesse período de cultivo. Certo. E as condições, acaba que nem sempre o produtor consegue saber já a janela que ele vai conseguir plantar, né? As condições climáticas afetam significativamente. Então, a gente está vendo este ano... Isso afeta principalmente como está acontecendo nessa safra, né? Nós tivemos um atraso significativo do plantio da primeira safra, da safra de soja, que é hoje a cultura mais plantada na primeira safra. Isso vai, naturalmente, impactar a janela de cultivo da segunda safra e isso reflete, né? O produtor ainda olha muito por esse lado, né? Eu vou plantar sorgo porque a janela vai ficar curta. Mas, a gente tem observado também um outro fator muito significativo que vem impulsionando também o aumento da área de cultivo de sorgo é a demanda do mercado. Anteriormente, anos passados, a gente ainda tinha uma restrição de recepção do grão de sorgo, mas a gente vem observando que as empresas, principalmente empresas de ração, para produção de ração, principalmente para suínos e árvores, que são monogástricos, vem aumentando a sua demanda, vem crescendo a sua participação de sorgo nas rações para esse tipo de animais e também vem crescendo no Brasil a instalação de usinas de etanol de cereais e o sorgo é um cereal também que vem sendo utilizado nessas usinas. Então, vem crescendo a demanda e, naturalmente, né? O produtor vem observando, vem tendo mais facilidade no processo de recepção do seu produto no momento da colheita. Isso vem aumentando porque, em determinadas regiões, em determinadas condições, a gente observa que a rentabilidade do sorgo é melhor, principalmente nesses momentos mais críticos, né? Onde a gente tem eventos adversos, principalmente eventos climáticos, onde a gente tem uma redução significativa da produtividade de milho associada ao seu alto custo de produção, né? Que nas últimas safras também tem impactado diretamente no sistema de produção. O sorgo, ele tem um custo de produção que gira em torno aí de 50%, mais ou menos, do custo de produção de milho. Então, é algo significativo para se antenar aí e o produtor vem observando isso. Você trouxe pontos bem interessantes que depois a gente vai voltar. Acho que até quem está nos ouvindo pode ter algumas dúvidas, mas você tocou nesse ponto da comercialização, né? E destinação e uso do sorgo, também da rentabilidade, custo. A gente já vai voltar a falar sobre isso, mas antes eu queria entender, porque a gente estava falando sobre a safra 23-24, né? Interferência do clima. A sua visão para essa safra em relação ao sorgo, considerando que teve um atraso de algumas áreas. Por outro lado, a gente vê que algumas áreas que tiveram problema com a soja acabaram antecipando até o início da semeadura de milho, segundo a safra. Então, a gente tem aí ainda não muito certo, né? Uma estimativa também de uma safra de milho menor para safrinha de milho, para 23-24. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão. O que você enxerga da safra de sorgo para essa 23-24? É, o que a gente tem observado, né? Assim, em diversas, vamos dizer, viagens e correndo aí o Brasil que a gente anda, né? Recentemente, estivemos no Paraná. A gente observa que, por essas incertezas climáticas, né? Por mais que houve o atraso, e como você também bem disse, a soja também antecipou o seu ciclo, né? Por problemas que aconteceram durante o processo, o período de cultivo com o veranícos, isso reflete diretamente no ciclo da cultura. O produtor, ele tem optado também pelo sorgo por essa incerteza climática que a gente está vivenciando, né? Então, se a gente não, por mais que às vezes ele vai antecipar ou vai plantar aí numa janela ideal, mas a incerteza climática que a gente vem vivenciando, isso traz um certo insegurança, né? Para o produtor e o sorgo, por ter essa maior tolerância, né? Maior resistência a algumas pragas e doenças, um custo de produção mais baixo, então o produtor, ele tem feito essa opção, né? Nessa safra também. Então, a gente observa que essa safra também terá um significativo incremento aí de área plantada com a cultura do sorgo. Acaba que é mais uma experiência para o produtor, né? Que vai vendo outros produtores fazendo essa opção e acaba aprendendo com essa vivência de que tem uma alternativa, então pode motivar que outros produtores façam por verem o resultado das safras anteriores também, como você disse, de alguns benefícios do sorgo frente ao milho. Tem impactado também significativamente esse aumento, como você colocou, né? O produtor, às vezes, ele precisa observar um vizinho ou entender que aquilo ali realmente é interessante para o seu sistema de produção, mas o produtor, ele tem mudado o seu mindset, a sua visão sobre a cultura do sorgo nas últimas safras, principalmente com relação à adoção de tecnologias. Se a gente observar os dados da Conab aí de levantamento safra, na safra 21-22 para 22-23, nós tivemos incremento significativo de área, né? De produção, mas também incremento significativo de produtividade. O que nos quer dizer isso, né? Aumento de produtividade. Isso quer dizer que o produtor tem observado, tem melhorado os seus investimentos com a cultura do sorgo, que antes muitos produtores sequer colocavam um adubo na hora de plantar, sequer faziam uma prática de manejo de controle de praga e doença. Ele já tem observado a cultura de uma outra forma, tem feito investimentos, né? De adubação, de controle de pragas e doenças. Enfim, isso reflete, porque o sorgo, ele é muito responsivo à tecnologia. Então, ele tem crescido, aumentado a sua produtividade, dado o uso maior de tecnologia e de investimento na cultura. Pela sua fala, a gente percebe essa versatilidade e uma maior adaptabilidade, assim, né? Do sorgo. E você já citou algumas coisas que é importante o produtor observar ou que acabam direcionando a decisão dele por esse cultivo. Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso, considerando que o produtor faz um planejamento e muitas vezes ele tem que tomar uma decisão um pouco em cima da hora. Então, assim, ele tem que comprar semente antes, preparar a parte das máquinas pra fazer plantio, depois colheita, entender do mercado, como você bem falou, pra quem que ele vai vender aquele sorgo, no caso de optar pelo sorgo, né? Então, tem vários fatores que o produtor precisa levar em consideração com uma certa antecedência pra que ele consiga, de fato, fazer uma opção, no caso, se ele plantasse o milho, de plantar o sorgo ou conseguir intercalar essas culturas de acordo com a melhor condição pra ele. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você considera relevante, que o produtor observe, leva em consideração e quais os melhores momentos pra ele fazer essa decisão de cultivar o sorgo nessa segunda safra. Eu sei que a gente não tem muito tempo pra falar aqui, mas se você pudesse dar uma pincelada sobre os principais pontos relevantes e até o que você vem observando já de quem tem feito, vai ser bem útil pra quem nos ouve. Bom, acho que a primeira coisa que o produtor leva em consideração na hora de ele decidir pelo cultivo de uma cultura ou de outra é o mercado, né? Então, ele tem que estar algumas, realmente, algumas regiões ainda é um pouco difícil a questão da comercialização por, às vezes, não ter o demandante naquela região e o transporte de longas distâncias realmente é bastante complicado. Então, o produtor, de acordo com a região que ele se aloca, ele vai verificar o mercado da sua região se existe a demanda por uma cultura ou outra, né? Havendo a demanda aí, como eu falei, né? A demanda pelo grão de sorgo, ele tem mudado nos últimos anos. Então, existem empresas que, ao passo que há, sei lá, cinco anos atrás, era difícil você encontrar uma empresa que conseguiria fazer um contrato futuro com você, ou um produtor, né? Para ele garantir minimamente, às vezes, o seu custo de produção ali, travar a sua produção, isso quase que não existia para a cultura do sorgo. E hoje a gente já vê isso presente no mercado do sorgo, em diversas regiões. Então, isso vem mudando e isso é um grande benefício para o produtor. Da mesma forma, ele deve observar, né? A questão, principalmente, aí das questões climatológicas e edáficas da sua região, mas também observar pelo seu sistema de produção. O sorgo também, ele tem se tornado uma grande opção para o cultivo de safrinha, mesmo plantado em regiões aí, na mesma janela do milho, por exemplo, por ele ser uma, você encontra em diversas cultivares em sorgo, aí cultivares com ciclo bem curto, em torno de 110 dias, 100 a 110 dias, isso também traz um grande benefício para a estruturação de sistemas de produção quando a gente fala que isso permite que o produtor utilize alguma coisa na sequência, né? Seja uma planta de cobertura, uma braquiária, uma crotalária, um mix de plantas, enfim, que vai beneficiar o seu sistema de produção a médio e longo prazo. Então, tudo depende do que o produtor tem pensado, tem estruturado para a sua atividade naquela safra ou na determinada região. Interessante. E você comentou essa questão de ter empresas ou outros agentes dentro da cadeia produtiva que atuam e isso beneficia, favorece essa opção de comercialização, por exemplo, por parte do produtor. E eu vi que você coordena o Movimento Mais Sorgo, que eu acredito que faz um pouco disso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, o que é o Movimento Mais Sorgo e se isso, você acredita que isso tem contribuído para esse crescimento da produção ou quais são os planos aí desse movimento para contribuir nesse sentido, né? Incentivar o cultivo de sorgo no país. Isso. O Movimento Mais Sorgo, ele é uma iniciativa idealizada pela Embrapa em parceria com uma iniciativa privada. O objetivo principal, né? Como você falou, é incentivar e dar subsídio para que a cultura do sorgo, ela se expanda e se expanda com conhecimento, com informação. O que a gente observa ainda é um déficit de informação ou produtores que ainda têm alguns mitos sobre a cultura, né? É ainda muito forte no mercado brasileiro e a gente precisa desmistificar isso, que hoje a Embrapa já atua aí na pesquisa há 50 anos, né? O ano passado a Embrapa completou 50 anos de existência. Então, desde a sua fundação, a gente já trabalha com pesquisa e muitos desses mitos que são difundidos da cultura do sorgo, nós já temos informações técnicas e científicas disponíveis para que a gente possa elucidar de uma maneira, né? Com bases, com dados, para que o produtor, ele entenda melhor esse processo. Então, tudo isso vai favorecer, sim, o avanço dessa cultura associado também a essas questões de mercado. Então, a proposta do Movimento Mais Sorgo, a gente ainda está em estruturação, nós vamos, esperamos lançar esse programa aí nos próximos meses, né? Buscando também parceiros. A gente quer que parceiros da iniciativa pública e privada se associem a nós, né? Para que a gente juntos possamos difundir, levar informações, desmistificar muitos mitos que existem na cultura, para que ela tenha mais subsídios para a expansão. Um ponto interessante a ser observado também quando a gente fala de mercado, nós temos um mercado mundial muito ávido pelo sorgo também. Hoje, o mercado mundial, por exemplo, é mais de 80%, próximo a 90% do mercado de produção de sorgo no mundo, ele é absorvido pela China. Então, existe essa demanda e nos últimos dois anos, por exemplo, a China aumentou significativamente a demanda pelo sorgo. E, por exemplo, os nossos vizinhos aqui, a Argentina, já observaram isso. Eles saíram de uma exportação próxima de 800 mil toneladas para mais de 2 milhões de toneladas na última, em 2022. Então, eles já enxergaram esse mercado de exportação. Então, será que isso não é importante para o mercado brasileiro também? Então, é mais uma opção para o produtor, mais uma opção para as empresas que comercializam. Então, essa cultura que vem crescendo a demanda a nível nacional e também a nível mundial. E é uma iniciativa louvável da Embrapa atuar dessa forma, unindo público, privado, várias frentes da cadeia produtiva com base na ciência para disponibilizar esse tipo de fundir tecnologias ao produtor. Realmente, é um trabalho excepcional. Parabéns aí por estar à frente desse projeto. E o que precisar também da CNA, estaremos sempre à disposição. Frederico, a gente está quase... A parceria do CNA será extremamente relevante para que a gente possa difundir com toda a capilaridade que o sistema tem. Então, certamente, será extremamente importante que o CNA se associe a nós para contribuir nesse processo. Bom que aqui a gente possa conhecer um pouco mais do projeto e aproximar as relações. Mas, com certeza, é interesse da CNA em estar junto com a Embrapa nessa iniciativa também. Frederico, eu estava falando, a gente está quase chegando ao final do episódio. Enquanto você falava da questão de exportação, inclusive, me surgiu uma outra dúvida. Então, vou te passar mais uma perguntinha e depois a gente encerra para você disponibilizar também informações para os produtores que quiserem saber um pouco mais sobre o cultivo. Mas é sobre a armazenagem. Se você tem alguma coisa que você considera relevante que o produtor já saiba, né? A estrutura, o que ele precisa para a armazenagem do sorgo se ele é um produtor que ainda não conhece a cultura e pensa em fazer. Se tem alguma outra questão em relação à armazenagem que é relevante no caso da cultura do sorgo em relação à estrutura ou outras questões que venham a fazer peso, né? Na decisão desse produtor rural. A questão de armazenagem é muito semelhante ao não difere do milho, por exemplo, ou dos cereais. Não precisa de nada específico para o processo de armazenagem e beneficiamento. Apenas a necessidade de um processo de segregação. Então, isso também ainda é um desafio porque a gente sabe da deficiência de armazenagem que nós temos no Brasil. E muitas das vezes, quando você está ali em plena safra de recepção de milho que o milho, né? Ele ainda é uma cultura extremamente relevante e importante na cadeia produtiva nacional e ele não vai perder a sua relevância. Então, no momento de recepção de milho muitas das vezes existe um pouco de dificuldade de recepção do sorgo porque você precisa fazer a segregação. Então, a armazenagem é sim um ponto de gargalo acho que para as diversas culturas mas para o sorgo também é um ponto extremamente relevante a ser observado na hora da tomada de decisão. Tá certo. Bom, Frederico, então agradeço pela sua participação. Foi um prazer ter esse tamanho e a informação que você compartilhou aqui. Aproveito para deixar a oportunidade para produtores que queiram conhecer um pouco mais sobre técnicas, tecnologia de cultivo do sorgo que você deixe aí alguma indicação de onde o produtor pode buscar mais informações da Embrapa e muito obrigada mesmo pela sua participação aqui com a gente. A gente que agradece, Natália, o espaço para conversar um pouco sobre a cultura. A gente deixa o site da Embrapa a Embrapa Mini Sorgo sediada em Sete Lagoas é a unidade que tem mandado nacional para as pesquisas com a cultura do sorgo. Então, quem quiser ter mais informações publicações ou até mesmo entrar em contato conosco pode acessar o nosso site que é www.embrapa.br Então, você vai encontrar diversas informações sobre a cultura, publicações e também os nossos contatos que fiquem à vontade para entrar em contato que a gente terá o maior prazer em trocar informações e passar informações necessárias e relevantes para os produtores, técnicos e todos os atores aí da cadeia produtiva. Muito obrigada mais uma vez. Você que nos ouve ou nos assiste muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes um podcast do Sistema CNA Senar.